Olha, e cada vez mais as montadoras estão abusando na potência dos seus carros, hein? Bom, essa Velar aqui é um baita exemplo, famosa Velar V8. Estamos falando hoje da SV Autobiography, uma unidade de 2020 com aproximadamente 16 mil quilômetros. Carro sensacional, com uma motorização V8, 5.0, super charge de 550 cavalos, 69 quilos de torque. Carro sensacional, já tem aquele design que fez muito sucesso na Velar. Aqui na chave a gente já consegue acender os faróis, carro todo preto, ficou uma combinação muito elegante. Extremamente discreto também, né? Gostei bastante. Com as pinças vermelhas, inclusive pinças de performance, que 550 cavalos tem que ter um freio mais esportivo, né? Eu adoro essa linha de cintura da Evoque também. Se vê a cintura baixinha, ela é mais curvinha, assim, mais inclinada. Gosto bastante. Esse caimento aqui da traseira também. Sensacional, ó. Desse ângulo é muito legal de se ver. Bacana. Suspensão ajustável, tá no modo de acesso, mas a suspensão dela é ajustável em três níveis. E aqui na Autobiography a gente tem quatro saídas de escape atrás, gigantescas, duas de cada lado. Até o Land Rover aqui é diferente das outras, tá? Geralmente ela é toda preta, mas aqui ele tem essa textura, ó. E a bordinha é cromada. Deixa eu até chegar pertinho pra vocês verem, ó. Como que é a textura. Esse material em alto relevo. Diferente das outras Land Rovers. Porta-mala, ótimo espaço. Aqui com step, não é aquele step temporário ou inflador. É o pneu mesmo, tá? Detalhe muito legal. E o carro é sensacional. Dá legal também o detalhe das maçanetas, são escamoteáveis. Só aperta aqui, ela recolhe. Bem bacana. Vamos ver a parte de dentro agora. Bom, e aqui a bordo da posição de pilotagem da SV Autobiography. Aqui o padrão velar que nós já conhecemos, mas com alguns requintes a mais. O carro conta com painel ali 100% digital. Aqui os comandos em black piano retroiluminados também, de padrão velar. Mas aqui, já começando pelas portas, a gente já começa a ver uma diferenciação nos acabamentos. Sistema de som Meridian, de altíssima qualidade. Saídas metálicas. Detalhe aqui dos bancos também. As costuras brancas com couro preto. E aqui esse acabamento perfurado é muito bonito, inclusive, porque os bancos contam com aquecimento e resfriamento também, tá? E até massageador. Já tô até fazendo massagem aqui no meu banco. Porque vale a pena, né? A gente tem que gravar o vídeo, mas tem que aproveitar também, né? Bom, central multimídia completa com Apple CarPlay, Android Auto, GPS, extremamente funcional. Carro conta com câmera de ré também. Altíssima qualidade. Aqui embaixo fica posicionado a parte de climatização. Atrás ali também há duas zonas. Aqui, o resfriamento do banco, podendo aquecer o da frente. Atrás conta com aquecimento nos bancos. Os modos de condução. Eu sempre falo, Brasil, a Land Rover é de luxo, mas nos globais é um carro todo terreno. Mesmo na sua versão esportiva, tá? Aqui tem o modo Dynamic, onde a gente vai ter mais esportividade na condução. Tem o modo econômico, o modo adaptativo, os modos pra cascalha, né? O ajuste pra regular a suspensão, tá? Válvula de escapamento. Depois vou mostrar o ronco pra vocês também. Acabamento em black piano. Aqui um porta-copies oculto. A Land Rover adora fazer as coisas ocultas, né? Bem legal. Porta-objetos dividido. E teto panorâmico. Carro muito legal. Deixa eu mostrar o ronco agora pra vocês. E teto panorâmico. E teto panorâmico. E agora mostrar mais detalhes desses bancos Aqui essas almofadas eu adoro Elas se encaixam na cabeça de uma maneira muito confortável Mais detalhes aqui dos bancos, ó Corinho perfurado Maravilha que é, né? E essa unidade com 16 mil quilômetros Aqui atrás, banco regulado pra mim que tem 1,80m Este é o espaço Sensacional, mesmo na cabeça tendo teto Eu tô com a cabeça deitada aqui pra vocês terem ideia Muito confortável, teto em alcântara Sensação de requinte absoluta Os porta-copos E aqui tem ajustes dos bancos também, tá? Aqui o encosto Aqui a câmera não vai conseguir pegar direito, ó Mas também dá pra ajustar também o encosto traseiro dos bancos Bem legal E os bancos traseiros também são aquecidos, tá? Aqui para de climatização Ou seja, quad zone o carro, né? E o teto dá uma sensação de amplitude maravilhosa na cabine Bom, é isso aí Acho que já vou ficando por aqui Para mais informações, entre em contato Se necessário, levando os carros até vocês Forte abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau